Perto de 50 pessoas com deficiência receberam máquinas e kits de costura na cidade da Beira para produzir artigos de proteção contra a pandemia da Covid-19. Além das máquinas, os beneficiários foram capacitados em corte e costura. Para começar, não foi fácil. Devido a distância, saindo da manga, mascarei até a Hunga África com 3 ciclos. Mas sei que eu queria, porque antes de eu ir na Hunga África, uma coisa que eu estava passando na minha casa é que sempre ficava sentada, nem uma coisa de fazer. E até por mim mesmo dizia que vale a pena morrer. Porque não estou a fazer nada, só acordei, sentei, tem almoço, não tem, estou a ficar no sítio isolada. Mas quando eu desloquei para a Hunga África, fui entender que eu ainda também sou importante. Sou como, apesar de ser deficiência, mas sou igual ao físico. As máquinas vão ajudar a gerar renda para as famílias beneficiárias. É de fazer alguma coisa para eu poder beneficiar de mim mesma. É que vou produzir coisas que eu posso vender e através daquela venda posso usar para algum benefício nenhum. Vou começar a fazer o meu negócio. Vou fazer máscaras, bolsas e outras coisas. E esperar que apareçam clientes com dinheiro que conseguir, vou ajudar a minha família. Produzindo máscaras, eles vão ter algum ganho e também vão apoiar muitas pessoas nas comunidades aqui na cidade da Beia. Na ocasião, a Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique, a DEMO, desafiou os beneficiários a gerarem emprego. Com todos os jovens já formados, alguns já estão a fazer alguma dificuldade de sustentabilidade, minimizando assim as suas dependências. De mesmo modo, apelamos a todos os presentes para fazerem o mesmo aos que foram visitados nesta área de contribuição, para poderem assegurar a este curso, criando assim um autoemprego através dos esforços que foram a fazer lá nas comunidades. Certamente poderão ter o espírito de empreendedores.